Amiguinhos, hoje vou pegar um coelho. Ah, vem comigo! Eu vou pegar algumas galinhas. Vai mamãe, vai querido! Vai mamãe, vai! Vai mamãe, vai! Eu tive uma ideia para pegar ele. Conta. Eu pego a coelhidinha deles, aí eu dou pênis. Vai comigo! Eu pego. Eu pego. Perlo. Perlo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL